Parou O cantor Não sei porquê Não depende de você Ogum Yansan Amor De manhã E a mãe Natureza Espanja Beleza Não sei porquê Não depende de você As vezes me pergunto se a vida é sempre assim Breve como o vento, meio sem ter fim Somos tão pequenos, sabemos que não sabemos de nada Não depende de você Não depende de você Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal As vezes me pergunto se a vida é sempre assim Breve como o vento, meio sem ter fim Somos tão pequenos, sabemos que não sabemos de nada Não depende de você Parou, pensou, sentiu O amor seguiu, esqueceu da dor do cantor Não sei porquê Não depende de você Não depende de você Não depende Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não depende De você Não depende de você É, é de você Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não sei porquê Não depende de você Tchau, tchau Tchau